Olá pessoal, vamos começar a falar hoje sobre jogos compostos, tá? Jogos compostos, eu vou, aqui nessa aula eu vou dar uma breve pincelada, né, só pra vocês poderem resolver os exercícios Mas nas aulas, ali na correção, aí eu vou falar bastante coisa sobre jogos compostos, tá? A princípio, hoje eu só vou a aplicação de fórmula, tá? Só pra mostrar a fórmula pra vocês, pra vocês fazerem os exercícios E aí na resolução dos exercícios eu vou falar bastante coisa sobre jogos compostos A princípio, gente, o que é jogos compostos? Primeiro, vamos recordar o que é jogo simples? Vamos recordar o que é jogo simples? Não, vou fazer um comparativo aqui, ó, jogo simples, né? Jogo simples Jogo simples Se o capital é mil Se o capital é cem, né? Vamos colocar cem E a taxa? É dez por cento ao mês? Aqui significa que todo mês Né? Todo mês vai render Dez reais Certo? Todo mês vai aumentando dez reais o teu capital Começou com cem, passou o mês tem cento e dez Passou outro mês cento e vinte Passou outro mês cento e trinta Cento e quarenta Cento e quarenta Cento e cinquenta E assim por diante Já o jogo composto Já o jogo composto O jogo composto vai funcionar da seguinte maneira Vamos imaginar, vamos imaginar aqui um capital de cem, pra facilitar os cálculos E uma taxa de dez por cento ao mês Tá? E uma taxa de dez por cento ao mês No primeiro mês, gente No primeiro mês Eu terei cento e dez reais Igual ao jogo simples, né? Igual ao jogo simples Eu terei cento e dez reais Já no segundo mês O jogo não é calculado em cima do cem O jogo é calculado em cima do valor anterior Então aqui é cento e dez Dez por cento e dez É onze, né? Então eu teria aqui cento e vinte e um reais Repara que já no segundo mês Dá uma diferença de um real em relação ao jogo simples No terceiro mês No terceiro mês É calculado dez por cento em cima do valor anterior É, anterior Anterior, né? Dez por cento de cento e vinte e um reais É doze reais e dez centavos Então vai ficar cento e trinta e três reais E dez centavos Tá vendo que o terceiro mês aqui Já deu uma diferença de três reais e dez centavos? Digamos assim Em porcentagem é muita coisa E gente Gente Uma coisa que você sempre tem em mente Tá? Não veja valor Ah, só é só três reais a mais Não veja só valor Veja porcentagem Tá? Lá na sua vida futura Quando você for, né? For mexer com teu dinheiro For mexer em investimento For Veja porcentagem Não veja valor Cara, deu uma diferença de três por cento Em relação ao capital inicial E lembra que eu falo pra vocês Três por cento, meu querido É de brilhar os olhos Tá? É de Né? Se é um Se é um Um investimento Seguro Cara É de mão cheia Né? Quarto mês Quarto mês Dez por cento disso aqui Dez por cento disso aqui É só na capirola Treze reais e trinta e um centavos Vai ficar cento e quarenta e sete reais E quarenta e um centavos E assim por diante Aqui já deu uma diferença de sete reais Veja, ó Olha, olha só Aqui deu uma diferença de um por cento, né? De um real Um por cento Aqui já deu de três por cento um Aqui já deu de sete ponto quatro Sete ponto quatro um Se você fazer o quinto mês Vai ser dez por cento disso É quatorze e setenta e quatro Esse um a gente ignora, né? É... Então vai ficar Quatorze Ó, vai ficar cento e sessenta E um Cento e sessenta e dois E... Eu acho que é isso Se eu errei, desculpa Mas eu acho que é isso Cento e sessenta e dois reais e quinze centavos Aqui, ó Já deu uma diferença, ó Um por cento Três ponto um por cento Sete ponto quatro por cento Doze ponto quinze por cento, né? Era pra ter dado cento e cinquenta aqui, né? Então, repare que Ele vai aumentando Cada vez mais essa diferença Todo mês que passar A diferença vai ser maior Pensa daqui Três anos Né? Se vai aumentando a diferença Daqui três anos A diferença vai ser enorme Enorme, tá? Então Sempre tenha em mente Porcentagem Não valor Porque lá na frente Essa porcentagem Vai dar Muita diferença Entendido? Então, a diferença de juros simples Juros simples Você calcula a porcentagem no início E vai somando todo mês Ponto Ela jogou composto não Jogou composto Você calcula no primeiro mês Você tem que calcular de novo no segundo Você tem que calcular de novo no terceiro Tem que calcular de novo no quarto E assim por diante Mas Tem fórmula Ah, tem fórmula Tem fórmula Então ficou fácil Essa é a fórmula Lembra o que é o M? Lembra o que é o M? M é montante M é montante O C é capital O C é capital O I você já sabe É a taxa E o T É o tempo Lembrando Tempo e taxa Tem que estar na mesma Ordem de tempo Tá? Esse aqui é mês Esse aqui tem que ser mês Esse aqui é ano E aqui tem que ser ano E assim por diante Certo? Então, gente O exercício vai te dar Ah Olha a diferença de juros simples Juros compostos Vamos ver que é jogo simples A fórmula Pins Principal, digamos assim A C E aí o montante Capital mais juros Isso aqui, gente Serve tanto aqui Tanto aqui Tá? Montante é sempre o capital Mais os juros A diferença aqui no juros simples É que ninguém achava os juros Aí se você se perguntasse O montante Eu somava com o capital Já aqui não Aqui você vai achar Primeiro o montante E aí Pra você achar os juros Pra você achar os juros Pensa É só passar o C Diminuindo, né? É o montante Menos o capital Então esse exercício Aqui de juros compostos De juros compostos Ele perguntar o juro Você vai calcular o montante Vai dar lá tanto Chega o capital dele Vai dar o juro Né? Simples assim Beleza, gente? Então é bem simples, tá? Só substituir aqui Repara lá Exponencial Você estava com saudades E sim Tá? Sim Não nesses exercícios agora Mas e sim Vai ter logaritmo Olha que notícia boa Vai dizer que você mandou Um pulo da cadeira agora Que beleza, né? Mas enfim Nesses exercícios iniciais Não acho que não vai ter Muito exponencial não Logaritmo não vai ter de fato Talvez vai aparecer Uma outra exponencial aí Beleza? Galera Boa semana Bons estudos Até nossa aula